O que é que você está fazendo? e bendita nesse momento vamos ali a reunião da noite nos amamos nossos corações acertando os nossos entendimentos nos conectando com o mundo que vai encontrar com o Espiritual, com o Médico Jesus contando a ele com os proporções uma reunião de paz tranquila que os detentores espirituais possam viver nossos irmãos e amigos em suas profissões e que as instruções da vida por eles sejam proveitores para a nossa vida seja conosco, Senhor a glória e a glória Boa noite, pessoal Boa noite. A paz de Jesus seja com você. O tema da noite é inveja. Qual de nós nunca sentiu uma pontinha de inveja? Qual de nós nunca foi invejado? Eu acho que é uma frase bastante interessante, mas que causa um impacto muito forte quando diz que a inveja de um amigo é pior que o ódio de um amigo. Ou seja, se você viu assim, no trabalho especialmente, às vezes, até no próprio seio familiar, temos os nossos parentes. A nossa alma, ó, são cinco dedos, todos são irmãozinhos, né? Mas são todos diferentes um para o outro. É por isso que eu falo que a Marisa diz, poxa, como eu sou invejado em meu trabalho. E, às vezes, como eu tenho inveja de alguém, por que o fulano tem isso e eu não tenho? Deveríamos fazer uma análise melhor quando nos posicionarmos dessa maneira. Porque quando você passa a dizer, por que o fulano tem e eu não tenho? Olha só. É como se você desce, você mesmo, você mesmo, mas para trás eu não tenho. Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ela tem e eu não tenho? Olha só. A síndrome de inferioridade. Vamos amar mais. Vamos olhar para o nosso próprio eu. Porque nós somos os seres mais importantes que existem no mundo. É o ser humano, que é o espírito imortal, que é co-criador dos universos, que é parceiro de Deus. Nós somos parceiros de Deus. Todos nós somos luzes. Acredito? Não deixe a sua luz apagar. Não deixe. Se você se sentir invejado, orgulhe-se. É isso mesmo. Tem gerado por ano e tal, porque o senhor não se pode vir um grande jogador de futebol, né, gente? Um grande jogador de futebol, mas história, jogou em frente da conha, um profissional. Quantos invejavam o juro. Mas, acreditei, muitos o invejavam de uma maneira tão natural como qualquer um sente pelo seu ímã. e aí não é aquela inveja, é aquela maneira de dizer eu queria ser o coelho, mas com o olhar de carinho, de admiração, por aí tudo bem. Mas tem pessoas que admitem, que sentem aquela inveja, que eu poderia ser que nem aquele bancário, como bancário na época tinha morado, que era mais ou menos. hoje não tem essas Coca-Colas. Como eu queria ser um belo advogado. Como eu queria ser uma Miss Brasil. Ah, quando a gente admira alguém na TV. Ah, que moça linda, que moça maravilhosa, tá ali na televisão. Quando aqui em Euclides da Cunha, você corre nas nossas cidades, cada menina bonita, mais bonita ainda do que estará na televisão. E as meninas quando admiram aquele ser, tá lá todo bonitão, com aquele sorriso focate, aqueles dentes lindos, maravilhosos. Fogates para uns polinos. Qual é a gente que existe, Damião? Não tem mais polinos? Não, não, né? Agora é sorriso. Então, gente, são essas coisas que a gente tem que analisar. Nem sempre é inveja, né? Quando a gente admira o outro, digamos, uma posição não social, mas às vezes aquela criatura tem um grande coração e transforma aquilo ali em caridade, em dar atenção às pessoas, em fazer tudo aquilo que Jesus fez e olhar para os necessitados. Muitos de nós fazemos algumas coisas parecidas e tem gente que ainda inveja, só quer ser correta. Quando você faz uma caridade, quando você presta o serviço, pode ver que tem alguém ali apontando o direito. Olha lá, só quer ser correta, só quer ser o movimento. Quando nada se faz, tem dica da mesma maneira. Aquela criatura não faz nada. É muito interessante isso. Mas uma das grandes mensagens de Jesus, quando a gente teve vestido e não pensava que esse envolvore, ou seja, nesse verículo físico, falou para todos os olhos, o que a mão direita fizer, que a esquerda não fez. Veja que poder tem essa mensagem. Mas muitos de nós, em um mundo, fazendo e deixando que a mão esquerda veja o que a direita faz. A sua orelha direita, ela não vê a esquerda, vê? A orelha direita, só se olha no espelho. Ela olha, olha como é parecida com o vídeo, né? Mas tem gente que tem que pautar um pedaço da orelha, e a outra orelha vai fundando lá. A direita está pautando um pedacinho, então eu sou mais inveja. Então, gente, são quatro, são folhas que a gente vai tentar analisar aqui. Nós somos os homens da inveja, de que maneira? Porque tem gente que se sente invejada, e se preocupa. Poxa, o Bruno não pode me ver assim, vestido ou vestida dessa maneira, que está com os olhos, aquele simples olhar de corúrgia, né? Aquele olhar de corúrgia, olha o tamanho do olhinho, né? O olhinho, né? Aquele olhar, dizer, poxa, eu queria ter com aquela menina, não tem colegas assim? Ou seja, mulheres, eu não tenho medo do que ela dizer. Então, o que nós devemos nos preparar para isso? Primeiro, bons pensamentos. Nós devemos, todo santo dia, nos alimentarmos de bons pensamentos. Por quê? A partir do momento que você alimenta o seu ego, você alimenta o seu coração de bons pensamentos, você vai estar a pouco se deixando para os outros pensamentos. Então, ah, o nome tal tem que ver, eu tenho até desceio de passar naquela rua, porque quando eu olho para aquela pessoa, eu vejo que ela está tentando, de alguma forma, passar para mim, energias negativas. aí você cai nessa. Então, tem aquela questão, macumba, existe ou não existe? Qualquer coisa do mundo, se você fizer uma análise, se alguém, digamos, pega a sua chinelinha, sua japonês, eu acho que aquele que tem uma japonês, mas se pega o seu chinelo, esconde, logo, logo, a pessoa está lendo, pegou o meu chinelo, vai fazer uma curva contra mim, meu Deus, o que será que é isso? O que é que acontece com esse ser? Automaticamente, essa pessoa está atraindo vibrações negativas, e automaticamente, essa pessoa vai cair, vibracionalmente falando, eu disse, do Rio Paraguaçu, então, essas tentativas, e a gente fugir do mal olhar, da inveja, faz com que nós, caímos em tentação, se você acreditar, que quando pegou o seu chinelinho, escondeu, se achar que aquela pessoa, se tem inveja em você, se ela vai fazer, seja lá o que for, com o seu chinelo, é com o seu chinelo, não é com você, às vezes, esse povo já está precisando, também, de um chinelo, então, fica com o outro, leva na esportiva, boa conduta, nos torna, praticamente, imunes, a qualquer, má intenção, direcionada, a nós, boas condutas, o que é que nós aprendemos, aqui na casa, mensageiros da luz, os filhos, nos indicam a posição, que você, seja melhor, hoje, do que foi ontem, e que amanhã, você seja melhor, do que está sendo hoje, essa posição, a ser tomada, por nós, seres, encarnados, estamos aqui, nesse mundinho, de provas, de expiações, e que, ao tempo a chegar, quem sabe, o progresso espiritual, atinge o nosso planeta Terra, mas, como ele pode atingir o nosso planeta Terra? Através de nós, que nós somos os responsáveis, pelo nosso planeta, cada um de vocês, ao emitir, vibrações positivas, para termos um planeta melhor, para nós vivermos, evidentemente, que amanhã, nós vamos retornar, a esta Terra, e queremos ver o melhor, uma Terra mais gostosa, produzida, mais brilhante, para ser perfeita, então, cansa, hoje, é o seu dia, só estou e diz, a perfeição, não é um hábito, mas um hábito, então, quer ser perfeito, quer ser perfeita, perfeita, é que é utopia, mas não é, você pode ser sim, a maneira como você se olha, tenha um olhar, mais profundo, para você, observe que você, é o ser mais importante, para Deus, orgulhe-se de você, independente de tudo, as coisas, fatos familiares, todos nós aqui, temos problemas familiares, a questão é, como você, vai administrar, sabendo que tais pessoas, elas não podem ser mudadas, porque às vezes, nós queremos que aquela pessoa, seja do jeito que você, gostaria, e não é assim, cada um tem a sua responsabilidade, cada um é da maneira que é, não adianta, mudar ninguém, cada um tem sua dor, você quando olha para uma pessoa, você olha para ela, está ali, quietinha, não há bom, mas você não sabe, do drama que aquela pessoa, está passando, e às vezes, a gente entende assim, pulando uma porta de mim, o que você deve entender por isso? Se ela não gosta de você, o problema é seu ou é dela? Claro que é dela, hein? Estou pouco, mas eu vou fazer com que fulano e tal, e hoje, gosto do que estou falando, não, eu estou pagando aquilo, está dentro do meu coração, então, a pessoa que está do outro lado, pode dizer, não, eu acho que ele falou uma coisa, eu como me disse, não foi legal, ótimo, mas é aquela velha história, cada um, faça uma vida, o seu papel, como a vida é o teatro, vamos lá, é comum, queremos nos melhorar, e nos espelharmos em alguém, mas não podemos deixar, que essa admiração, se torne uma inveja, ou de acertar, não é, gente? Quem de nós, nunca se espelhou em alguém? Quem de nós aqui, nunca assistiu, Tio Patinhas, Toma da Mônica, ou Ren, Tio Patinhas, olha o que que aconteceu, olha o Tio, não é, Tarzan, poxa, quando passaram o filme de Tarzan, tinha um filme também, quando passaram, era o Shazam, Shazam, Tarzan, Espectromen, eu saía todo, quando o filme terminava, começava às seis da tarde, seis e meia para sete horas, eu juntava com uma turma aqui, da rua do campo, todo mundo queria ir em seu espectão, brigava, mas brigava no outro sentido, quer dizer, a gente tinha dentro da gente, aquela ideia de aquele artista, de aquele artista ali, eu posso ser aquele artista, e nós brigávamos, como se fossem, principalmente, aquele artista, coisa de criança ali, mas nos tornamos assim, e quando aqui nós temos, é comum querermos nos melhorar, e nos espelharmos em alguém, todos nós aqui vivimos sempre, alguém a se espelhar, não é verdade? Quando se vê alguém, de boa índole, e tem um caráter maravilhoso, você fala, poxa, como aquela pessoa é legal, o que vai ser com aquela pessoa? Muitos dizem que a chamada é empeja branca, mas é uma animação, quando se torna algo, não tão comum, ou seja, quando se admira alguém, que quer destruir aquela pessoa, seja um colega de trabalho, ou uma colega, seja em casa, entre os irmãos, aquilo torna-se, tipo uma obsessão, você querer destruir aquela pessoa, porque você sente, inveja do que ela tem, e nós, seres humanos, boa parte só se preocupa no ter, não se preocupa no ser, pois Deus nos fez perfeitos e iguais, olha só, Deus nos fez perfeitos e iguais, como os criados, simples e ignorantes, cada um de nós, e cada espírito aqui está encarnado, já teve várias existências, já aprendeu muitas coisas, para vocês estarem hoje aqui, existe dentro de cada um de vocês, um chamado, por que eu estou perfeitando uma casa espírita? Por que eu estou numa casa espírita, e não na igreja católica, ou os evangélicos, porque dentro de cada um de vocês, tem uma luz, algo que está dizendo, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, e todos nós somos médicos, todos nós somos médicos, uns, um pouquinho mais, sabe, não é conhecimento, mas são mais delicados, mais sensíveis, mais propensos a ter, dentro de si, observações que outros não têm, tem médicos aqui, e só entrar na sala de bases, já sente aquele drama, um tremorique, um pouquinho de mal-estar, aquela agonia, aquele receio, sem saber que aquilo tudo é natural, é do próprio médio, o médio esponja, todos nós mantemos um canal, de, vamos dizer assim, de aproximação com a vida espiritual, tem médicos que se ouvem, outros sentem e veem, para a evidência, e você percebe, poxa, aquela pessoa está maluca, porque está vendo espíritos, e não insiste nisso, é coisa de doido, quantas vezes nós estamos chamados de doidos aqui, porque falamos, com os nossos irmãos desencarnados, e muitas vezes, tem pessoas que vivem por cento do mundo, porque dentro daquela pessoa, existe algo que pode amadurecer, que pode, ó, e convir, e é necessário o conhecimento, para que você fuja, desse medo, e a tua vida. Pois Deus nos fez perfeitos e iguais, não valorizou, olha aí gente, nenhum, e muito menos, deu vantagens para o bem, porque cada um de nós, tem que buscar, o aprimorador, a vantagem, que você esteve melhor, porque você criou, essa fonte, de melhoramento, você é responsável, pelos seus atos, você é responsável, por tudo que acontece, com a sua vida, não culpe ninguém, não culpe o destino, muito menos a Deus, porque nós somos, responsáveis, nós somos, vamos dizer, a palavra mais, dessa palavra do vosso, nós somos, arquitetos, de nossas vidas, pensemos bem nisso, e tudo que acontece, conosco, não tem nada, nada errado, nos planos de Deus, nós temos, responsabilidade, com essa vida, com essa que já passaram, com a que, nós já vivenciamos, e vamos vivenciar esta, e vamos aprender, com a vida, porque nós somos, ainda, apedentes, eternos apedentes, contudo, tudo que somos, é nosso mérito, que começou, com o passinho, e cada vez, as encarnações, são oportunidades, de irmos, nos aperfeiçoando, ao passarmos, por provas, vamos adquirindo, conhecimento, e com isso, nos tornando, pessoas melhores, observem bem, a questão, de adquirir, conhecimentos, nós somos estudantes, a escola, é uma vida, a vida é uma escola, nós somos estudantes, caímos, aprendemos, sofremos, sorrimos, por aí vai, pode ver, ainda, nós estamos, num dia de aflições, porque todo dia, tem uma aflição, todo dia, tem uma preocupação, a mais, todo dia, tem um afazer, e a gente, nos procura, e diz, puxa, por que está acontecendo, isso comigo, mas na realidade, não é o por que está acontecendo, isso com você, para que está acontecendo, vamos mudar o foco da perna, para que acontece, isso comigo, nós não somos, vamos dizer assim, vou até mudar, o contexto da situação, ninguém aqui, é vítima, preste minha atenção, por que você, tem um problema com alguém, pode ver, se você, começar, a analisar, aquele problema, de outro ângulo, você vai entender, que, o problema, pode não ser, ele, o problema, pode ser, você, como serve nisso, eu não estou, falando de tal, peraí, o que ele me fez, quem de vocês, aqui, já se deparou, com um professor, ou uma professora, e, ao olhar, não vou com a cara, daquela professora, não vou com a cara, daquele professor, porque ele é esse, aqui, a gente, para a gente, parar um pouquinho, respirar, e dizer, calma, vamos até envolvendo, vamos tentar, conhecer um pouco, daquela pessoa, até porque, nós não nos conhecemos, a nós mesmos, não há gente conhecer o outro, tem que que você pode, se assim, olha o espírito, você se assusta, dizer, meu Deus, quem essa frente está, na minha frente, é você, poxa, como eu hoje estou triste, eu não gosto de vir, cuidado, aquele pode não ser seu, aquele pode não ser uma inspiração, de alguém, que está do seu lado, e que muitos daqueles, que partiram, eles não partiram, e as pessoas imaginam, assim, quando morreu, acabou, acabou, essa encarnação, aqui, talvez, você não vai ter, frente a frente, corpo físico, mais espiritualmente, não, aquela entidade, vai estar no seu campo, desde quando, o que você fez, com aquela entidade, e as vezes, a gente maltrata alguém, pensa que aquela pessoa, não morreu, e você vai se deparar, com o remorso, você poderia ter, pedir perdão pela pessoa, sem saber, que ela está linda, e as vezes, vem lhe cobrar, ah é, você não vai perdoar, é por isso, que há necessidade, do perdão, nós temos que aprender, a nos perdoarmos, e muito mais, a não guardar, os mágoas, pelo contrário, por mais, uma pessoa, lhe faça raiva, naquele momento, observe, ela está doente, e a partir, do momento, que você, guarda a mágoa de alguém, o seu corpo, vai sentir, porque o espírito, também está, vamos dizer assim, fazendo, uma projeção, então, vamos nos cuidar, com relação a isso, as encarnações, são oportunidades, de irmos, nos aperfeiçoando, então, cada encarnação, você tem essa oportunidade, de se aperfeiçoar, e ser uma pessoa melhor, hoje, eu acredito que vocês, estão bem melhores, do que eram, muitas coisas, que a gente já fez, dá para ir, não pode fazer mais, a gente vai olhar, para trás, e vai dizer, poxa, eu aprendi, com aquele livro, para trás, aquilo ali, eu não faço mais hoje, a partir de hoje, eu serei uma nova pessoa, e é assim, que nós devemos fazer, com relação a inveja, quando eu disse, no início, que somos imunes, a inveja, através de que, bons pensamentos, boa conduta, de sermos melhores, e não ficar preocupados, com o que o Luizinho está falando, com o colega de trabalho, por essa razão, não devemos, nos colocar, em uma posição de vítima, mas ir atrás, de nosso melhoramento, todos nós, estamos evoluindo, mas cada um, com o seu tempo, é aquela velha história, você está estudando, a quinta série, aí você perde, em ano, vê os seus colegas, ó, vai tentar para a sexta, e para você alcançar, você vai ter que passar, o próximo ano, vai ter que estudar mais, vai ter que se aprimorar mais, para tentar alcançar, aqueles colegas, que já foram, ver se somos nós, espíritos, que temos apenas, uma vida, porém, infinitas, existências, cada existência, cada encarnação, é um aprendizado diferente, percebam, e esse aprendizado, que agora, esse mundo que nós estamos vivendo agora, é o melhor, diante de todos aqueles, que já vivemos lá atrás, todas as experiências, que já vivemos lá atrás, então, a gente tem que agradecer mais a Deus, por ter que ficar procurando, explicações, e você não vai ter essa oportunidade agora, digamos que nós estejamos ainda, na primeira série, do mundo espiritual, e nós, e somos nós ainda, embora serem síntese de ignorância, mas como, Jesus que nos disse, que nós somos deuses, então, cada um propõe a maneira, de como fazer, de como arquitetar, o seu futuro, através do que você está fazendo hoje, para saber, se você tem inveja, de alguém é simples, basta analisar, suas atitudes, a pergunta, que a gente faz aqui, você se sente importante, quem de nós aqui, se sente importante, já aconteceu, a gente percebeu, assim, o meu colega, foi adiante, eu fiquei, mas por que ele foi adiante, por que ele passou, naquele concurso, ou não, talvez ele tenha estudado, muito mais do que você, e você ficou para trás, aí você sente, aquela pontinha velha, daquela pessoa, qual de nós, como colega, daquela mesma, aquela classe de trabalho, classe estudantil, aquele colega nosso, vai adiante, e você observa, que você ficou um pouco para trás, qual de nós, que ele é coragem, a pedulância, de aplaudir, o sucesso daquilo poder, o mais importante na vida, é nós sermos felizes, com a felicidade do próximo, mas são poucos, que fazem isso, de ver o colega, se levantar um pouco mais, ganhar uma, vamos dizer assim, passar no concurso, ele ganha, uma estrela mais forte, lá na frente, vai ganhar um carro melhor, aí você analisa, por que eu não faço, eu não estou ali, mas eu vou aplaudir, porque ele merece, são poucos, que batem palmas, e muitos, que puxam da frente, puxam da cabeça, que nós estamos incluídos, assim, você se sente impotente, esse sentimento, está necessariamente ligado, a uma sensação de impotência, explica a psicanalista, olha o que diz aqui, a inveja, aparece quando, reconhecemos em alguém, uma qualidade, que gostaríamos de ter, mas acreditamos, que não temos, ou não podemos ter, veja bem, mais acreditamos, que não temos, todos temos, condições, de algo melhor, só depende de cada um de nós, o plano ganhou, aquele ali, teve aquela oportunidade, foi longe, ele não tive, não, a sua hora vai chegar, se escoça um pouco mais, mas não se sinta inveja, daquele ser, deseje de melhoras, sucesso, vai embora, onde eu lhe alcance, é assim que deve ser a vida, aí como diz aqui, a mensagem, se parasse por aí, seria quase uma admiração, agora mais, quando por causa, do nosso sentimento de impotência, essa admiração, vem acompanhada, daquela vontade sofrida, de destruir, o bem-agreio, isso é inveja, como eu falei, você sente aquela inveja, você sente aquela felicidade, que vem do seu próximo ser feliz, aquilo é amor, mas quando você sente aquela vontade, de poxa, eu vou, ele torna-se perto daquela pessoa, não pode mais vir eu, isso chama-se inveja, inveja, a dificuldade, de se admitir, esse sentimento, vem exatamente, do quadro de isso, de admitir, uma falta, ou incotência, que acreditamos ter, então, vamos acreditar mais em nós, vamos acreditar mais no nosso potencial, se eu sou um soldado hoje, amanhã eu quero ser um general, se eu sou um simples lavador, digamos assim, jantador de feijão, não, não, a pessoa que está lendo aquele pedro, lavando, lavando o chão, e percebe que, dentro de que a capacidade, se amanhã eu posso fazer um concurso, estar no lado daquela pessoa, estar naquela mesa, no computador, não posso chegar lá, não posso, pode, é só você querer, estude, eu sei que as condições financeiras, podem ser as melhores, mas a gente já viu tantos exemplos, nesse Brasil, de pessoas que, pais pobres, que não tenham ganha-pão, mas que, durante todo o dia, faz algo, traz um pouco de dinheiro, para fazer um concurso, e de repente, você vê aquela pessoa, passar o concurso, ser feliz, e chegar aquele patamar, que tanto sonhou, então, nada é impossível, para as suas conquistas, nesse grupo, tudo é possível, não adianta, é só sair feijando, querendo ter o que o colega, ou a colega tem, e sim, você dá um passo a mais, buscando a sua felicidade, né? Você costuma falar mal, as pessoas, quem é que nós, aqui, não é especial, mesmo, o vizinho, o meu colega, ou o próprio irmão, alguém aqui, nunca falou mal de ninguém, eu acho que todos nós somos santos, né? E quem falou mal de ninguém aqui? Ah, não, isso é que eu convitei, velho de ninguém, isso é normal, isso é inderente, a sua mãe. Quando tentamos destruir outra pessoa, a vida é um problemaço para nós, é um sinal horrível, que estamos indo para o caminho totalmente errado, em você querer mal, querer mal ao próximo, esse não é o caminho correto, ao invés de você evoluir, você está envolvido moralmente, e é mais um dos destaques negativos, que a gente proporciona para o nosso bem-estar no futuro. Falar mal de alguém para os outros, significa que você não está bem consigo mesmo, olha aí, quando falamos mal de alguém para os outros, é porque é uma coisa que está errada dentro de nós, nós não aprendemos isso. Espera aí, porque eu estou falando mal, quando você fala de alguém, que não está aqui, aquela pessoa, possa se melhorar, sem tudo bem. Se você tiver uma oportunidade de ir até aquela pessoa, ótimo, para dar o conselho, se você acha que essa pessoa mereça, ótimo, quando você está tentando destruir aquela pessoa, através de maus pensamentos, está falando mal delas, então o problema está exatamente com você. Falar mal de alguém para os outros, significa que você está, que você não está bem consigo mesmo. É isso, é isso, digo, que gera frustração, e a inveja toma conta de você. Muitos se tornam frustrados justamente por isso, por não ter aquilo que o outro tem, por pregar aquela inveja, afirou-se o fulano ali, nunca teve nada na vida, hoje está tendo, tudo aquilo que eu sou ele tem. Ah, eu trabalhei X anos, nunca tive uma bicicleta, e fulano nunca trabalhou, está com três, quatro carros. Tem uma página na Bíblia, que diz que não nos devemos sentir inveja, daqueles que conquistam coisas, e que são coisas, que na realidade, só Deus sabe como eles conquistaram isso. que muitas vezes conquistaram através de outras maneiras, não próprias. O que você tem aqui com isso? Deixa lá que a vida se encarrega disso. Porque ele teve aquilo, às vezes, através da corrupção, através de ações não tão legais. Tem muita gente aí, que a gente vê aqui, que cada coisa, meu Deus, como é que cada pessoa conseguiu isso? Nós perguntamos que é natural, estamos em uma cidade pequena, e por que eu trabalho e não tenho aquilo? Espera aí, calma, pessoal. Faça a sua parte, porque o importante para Deus é você se valorizar, é você não se apegar, eu sei que pode falar sobre esse negócio de atividade, a gente não pode se apegar a ninguém, a ninguém, nós devemos amar as pessoas. agora, se apegar, porque quando você se apega às pessoas, você se apega a um telefone, ou um carro, uma casa, você sobe quando pede. Não se apegue, tudo é no mundo. Ame-se, meu filho não é meu filho, está com o filho, mas é filho de Deus. Observe para ele, diga, opa, esse aqui é o meu filho hoje, mas é filho de Deus. amanhã, Deus pode convocá-lo, antes de você, Deus pode convocá-lo para a parte espiritual, e você pergunta, por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu pai? vocês aprendem que Deus é mal assim? Deus é bom, Deus é amor. A oportunidade que cada um de nós está tendo nessa encarnação, é valioso para o nosso aprimoramento espiritual. Então, nós devemos olhar mais, sentir mais a dor, paciência, tolerância. A tolerância deve começar com a gente. Você se tolera, não se tolera, alguma coisa errada. Você não se ama, alguma coisa errada aconteceu. Não espere ser amado se você não se ama. E muita gente fica esperando, elogios, fica esperando que o outro seja, é mais, vamos dizer assim, mais atuante, não tolante, a lidar, a você querer só receber o outro, só receber, receber. Não é assim, vamos nos doar mais, porque o mundo de hoje está precisando de mais doadores de amor, mais doadores de amor. em síntese, um dos caminhos para se livrar desse sentimento é se amar. valorize as coisas boas em sua vida, mas não perca tempo analisando a dos outros. devemos olhar para o nosso sentimento, devemos olhar para o nosso sentimento, não olhar para os outros, porque quando você tem que parar, se perder um pouco do tempo de sua vida, olhando a vida do outro, você está ficando para trás. Está ficando para trás. é necessário que você se olhe, você se ame, você faça uma reflexão íntima e repulsa, eu estou aqui porque eu consegui estar nesse patamar, eu posso estar num patamar melhor? sim, dedique-se, analise, não fique parado. Eu lembro daquela música do Raul, no apartamento, com a roupa, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Interessante que ele morreu assim, profeta, né, esse cara, ou seja, Allan Kardec, na revista Espírito, temos aqui, quem quiser comprar, peraí, olha que beleza aqui, olha o que lá, a doutrina de Kardec, todos os Espíritos, né, pode ficar com Kardec, você quiser comprar algum desse, para levar para casa, ótimo, vale a pena, a leitura faz bem, graças a outros, e pôs livros, melhor ainda, Kardec, na revista Espírita, de 1858, nos apresentou um comentário do Espírito São Luís, que falou sobre a inveja, a partir do questionamento, e questionamento de coisas, vejamos, seu Espírito, está inquieto, sua felicidade, terrestre, está no auge, ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade, aparente, ou perifícia, do seu semelhante, a partir da naquilha, seu coração, está destroçado, olha só em Deus, Deus, sua alma, assustamente consumida, por essa luta incessante, do orgulho, da vaidade, não satisfeita, ele carrega consigo, em todos os instantes, de sua miserável existência, uma serpente, que ele reaquece, que ele sugere, sem cessar, os mais fatais, pensamentos, e pensamentos, desses espíritos, terei, essa volúmia, essa felicidade, que esse espírito, perguntava, porque o outro dia, tudo isso, e ele, com aquela igreja, e se debate, sob sua impotência, vítima, de horríveis, suplícios da igreja, e conclui, fazei vossa felicidade, e vosso verdadeiro, tesouro, sobre a terra, as obras, de caridade, e de submissão, as únicas, que devem, contribuir, para ser desadmitidos, do seio de Deus, essas obras, do bem, farão, vossa alegria, e vossa felicidade, eternas, a inveja, agora, o que eu queria, daqui é interessante, a inveja, é uma das mais feias, e das mais tristes, misérias, do vosso glúte, a caridade, e a constante, emissão da fé, farão, desaparecer, todos, esses mares, vejam vocês, isso foi em 1858, quando, esse Espírito, deu essa comunicação, e recebeu, a palavra, de conforto, e diz, tudo isso aqui, que a caridade, e a constante, emissão da fé, farão, desaparecer, por esse mundo, aí, eu pergunto, quando, acontecerá isso, quando, partimos, para o mundo, de regeneração, muitos, acredito, que nós, já estamos, entrando, nessa fase, de mundo, de regeneração, eu ainda, na minha opinião, vou dar um passinho, para trás, e dizer, que, o jeito, que as coisas, estão no mundo, embora, muitas delas, muitas coisas, melhoraram, mas, eu acredito, que nós, vamos demorar um pouquinho, para alcançar o mundo, de regeneração, ou ainda, que esse mundo, de provas, expiações, que todos nós passamos, vai continuar um pouquinho, e o mundo, de regeneração, está dentro de nós, faça o seu mundo, de regeneração, faça a sua reforma, íntima, mude, o seu pensamento, prospere, observe, que nós somos, imortais, mas, quando, falamos, que nós, somos espíritos, imortais, não vai pensar, assim, ah, se sou imortal, morrer, hoje amanhã, eu volto aqui, lutar continuidade, e tal, manda-me assim, você vai ter que passar, por momentos, que talvez, hoje, você tenha a oportunidade, de fazer coisas melhores, para você, na prática do bem, você tem a oportunidade, ah, vou fazer o bem hoje, não, vou dormir aqui, um pouquinho na minha areia, né, e tendo a oportunidade, de fazer alguém feliz, quantas pessoas, estão hoje, aí, gente, passando por dificuldades, emocionais, o transe, a vontade, de deixar essa vida, esse mundo, quantas pessoas, estão aí, precisando, de uma palavra, amiga, de um conforto, espiritual, e muitos de nós, às vezes, às vezes, temos até vergonha, de chegar até eles, e vamos ouvir uma palavra, amiga, ali na casa, mensageiros da luz, por que não trazer a vida? porque nós estamos aqui, para não parar mesmo, para socorrer mesmo, mas não pensem em vocês, quem está na casa trabalhando, tem, não tem dificuldades, no seu dia a dia, temos sim, porque nós somos espíritas, encarnados, ninguém é melhor do que ninguém, veja o livro das pessoas hoje, a depressão aí, as pessoas cometeram suicídio, pouca coisa que já comentei, aí de repente, você não sabe, que aquela pessoa, que aquela pessoa está passando, que ela está sentindo, procure, você sabe por quê? E cada um de nós aqui, tem um vizinho, não tem? Cada um de nós aqui, tem amigos, que às vezes, está passando por aquela dificuldade, você não sabe, de repente, aquela pessoa mandou um recado, para o meu celular, eu não compreendi, de repente, no outro dia, aquela pessoa cometeu um suicídio, vamos usar a exemplo aqui, né, Begóia, aquela coisa que aconteceu com você, com o seu amigo, conversando com você hoje, você pensando, pensar tão bem, mas alguma coisa, algum sinal, aquele ser, Deus, para que você casasse, então, muitos dos casos, que acontecem com isso, depois, nós devemos, agora, sério, quando você tem, alguém triste, dentro de casa, que tristeza, que tristeza é até, se eu conheço tão bem, aquela pessoa, porquê que aquela pessoa, está passando por essa dificuldade, e dali, gente, para cair, naquele mundo, do desastre, emocional, da vontade, de não querer mais ativificar, não é nem ativificar, o que eles sentem, eles sentem, a vontade de se apagar, eternamente, aí, eu vou pegar a minha vida, a vida é minha, sabe, eu vou morrer, não quero ver mais nada, não quero sofrer, muito pelo contrário, o que esse espírito, vai passar, por dificuldades, nessa transição, deseado, é homem, a gente, muita gente, fala que é covardia, mas não é covardia, é foda de Deus, não tem isso, que alguma coisa, gente, só Deus sabe, quando aquela pessoa, está passando, e que nós, já passamos, por diversas vezes, temos tristezas profundas, de, às vezes, eu não quero mais ninguém, não quero mais ninguém, na minha frente, olha só, calma, aí, o que nós devemos, olhar um pouquinho, para nós, e analisarmos, que somos espíritos imortais, que somos capazes, de nos melhorarmos, e que somos capazes, de fazer o outro feliz também, vamos lá, infelizmente, a inveja é uma dura realidade, por isso, devemos lembrar sempre, que ao vibrar positivamente, a felicidade será, certeira, então, gente, é o caminho, é você pensar positivo, não é difícil, é você analisar, que tudo o que está nesse mundo, não tem nada de errado, nesse mundo de Deus, e nós não somos vítimas, mas, não, não somos vítimas, nós fazemos, e acontecemos, não tem aquela, questão da lei, de ação, e reação, de causa e efeito, muitos hoje, estudam de uma maneira diferente, mas, no fundo, no fundo, é uma questão, de você analisar, e se educar, no que você está fazendo hoje, fazendo algo, que não é legal, mas você sabe, que não é legal, e continuar fazendo, isso, é que é muito cuidado, para que amanhã, não nos sentimos, pelo pé, fazendo certas cobranças, com a gente, ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo, quando você faz, e você não tem consciência, às vezes, você toma uma xícara de café, uma não, dez xícara de café por dia, é um exagero, mas você está, você gosta, mas você não está, você não está, você está tendo consciência, que aquilo ali, pode fazer mal, não só o café, como outras coisas, né, vamos lá, e ainda, as encarnações, são oportunidades, de aperfeiçoamento, quando passamos, por provas e expiações, vamos adquirir, o conhecimento, nos tornando pessoas melhores, por isso, não devemos nos colocar, em posição de vítima, mas sim, irmos atrás, do nosso melhoramento, de nossos objetivos, para finalizar, não se sinta impotente, ou fale mal aos outros, o melhor caminho, para nós vários, nos livramos da inveja, é o amor, passe a valorizar, as coisas boas da vida, não perca tempo, para o mal dos outros, cuide você, do seu espírito, do seu eu, quer fazer alguém feliz, esteja feliz, eu duvido, uma pessoa não estando feliz, consegue fazer alguém feliz, faça-se feliz, julgue-se feliz, goste dessa felicidade, e muitas vezes, a felicidade, não está lá fora, a felicidade, está dentro de nós, quando nós, começamos a constituir, a paz, dentro de nós, você quer paz, seja paz, porque você pode, você tem, meu Deus, muitos caminhos, para você buscar a felicidade, a felicidade, às vezes, está no olhar, no canto de um passarinho, olha para a natureza, perceba, aquela flor, vai saindo, sente o cheiro dela, o perfume natural, coisas maravilhosas, de Deus, é o homem que criou a flor, é o homem que criou a árvore, ou o homem que fez a terra, ou o homem que fez o sol, não, uma energia, um esporte, um maravilhoso, e nós somos co-creadores com ele, imagina aí, nós espíritos, porque muitas vezes, a gente não, não sente esse amor, de nós mesmos, e nós devemos seguir, além dos amados, inveja, ciúme, orgulho, o que cada um, destes sentimentos, revela, a inveja, se caracteriza, pelo desgosto, que alguém apresenta, pela felicidade, ou prosperidade, a gente, o ciúme, é um estado emocional, que pretende, amor exclusivo, o orgulho, pessoa, que tem em sua essência, excesso de amor, pró-frio, é possível denotar, que são características, de indivíduos, egoístas, em Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, explica sobre a importância, da humildade, e de abandonar, o orgulho, vejamos, o Espiritismo, vem sancionar, a teoria, pelo exemplo, e nos mostrando, grandes, no mundo dos Espíritos, aqueles, que eram pequenos, da terra, e frequentemente, vem pequenos, aqueles, que, nela, eram os maiores, e os mais poderosos, veja aí, a versão de valor, que quer ser mundo aqui, aquela vaidade, que ele sabe, que tem prepotência, que o mundo espiritual, chega lá, que não dá, que não morar, quando olhar, que vê, aquele, que você pisou aqui, no patamar espiritual, está lá, e vibrando, e vibrando, por aqueles, que o mal tratado, o aflito, são Espíritos, missionários, e muitos, veem aqui, a terra, como mães, veja que missão, maravilhosa, de ser mãe, né, como grande pai, enfim, grande filho, todos nós, temos uma missão, aqui na terra, é só você tentar, descobrir, que você vai ter, aquele carinho enorme, de dizer ao pai, através da luta, dos meus esforços, a vida está dura, mostre-se mais duro para ela, vença esses obstáculos, que estão dentro de você, vocês podem, nós podemos, não devemos nos dar, ao luxo de fracassarmos, nessa encarnação, essa encarnação, agora você tem que, porto a, fatores positivos, pensar sempre positivo, ah, tá difícil, não é fácil, sei que não é fácil, no mundo de hoje, mas transforma, no mundo de hoje, tente fazer, o mundo de hoje, um mundo melhor, para o seu progresso, lá na frente, quando você voltar à terra, numa nova roupagem, então devemos, como disse Jesus, né, orar, e vigiar sempre, aí eu lembro, daquela frase, que diz, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se banquoria, não se orgulha, quando temos o amor, dentro de nós, e eu vou parar, uma frase aqui interessante, que diz o seguinte, as doenças, são os resultados, não só dos nossos atos, mas também, dos nossos pensamentos, portanto, devemos educar, os nossos pensamentos, e muitas doenças, que nós temos, no nosso corpo físico, elas vêm, nos nossos pensamentos, pensamentos, de desejar o amor, pensamentos, de óbvio, eu estou com ódio, eu estou com ódio, daquela coisa, imagina aí, às vezes aquela pessoa, não está nem ré com você, e você sente ódio daquela pessoa, sem saber que esse ódio, essa emoção, negativa, que não se sente, vai transformar, o seu corpo físico, o seu corpo orgânico, em algo pior, e muitas pessoas, têm câncer, essa doença, e outras doenças, através do próprio pensamento, o pensamento negativo, que você deseja amar o nosso, o ódio, isso gera problemas, para o nosso eu, o nosso corpo físico, o nosso corpo orgânico, o caso, e o próprio espírito, eu vou terminar aqui, a minha fala de hoje, com a mensagem, que daqui a pouquinho, nós teremos o passo individual, assim que eu terminar aqui, você se prepare, então não vai levar, vai tomar a frente, dar alguns esclarecimentos, mas eu quero deixar essa mensagem aqui, que eu achei muito linda, para que a gente possa aprender um pouco, a caminhada da vida, na caminhada da vida, aprendi que, nem sempre, temos, o que queremos, na caminhada da vida, aprendi que, porque nem sempre, o que queremos, nos faz bem, repito, o que, nem sempre, o que queremos, nos faz bem, foi preciso sentir dor, para que eu aprendesse, com as lágrimas, foi necessário riso, para que eu não me enclausurasse, com o tempo, foram precisas as pedras, para que eu construísse, meu caminho, foram fundamentais as flores, para que eu me alegrasse, na caminhada, foi imprescindível a fé, para que eu não perdesse, a esperança, foi preciso perder, para que eu ganhasse, de verdade, foi do silêncio, que me escutava, com clareza, foi sem provas, não tem aprovação, e a vitória, sem conquista, é ilusão, e a maior virtude, dos fortes, é o perdão, e Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade. vamos dar prosseguimento, nesse momento, para a face individual, todos que aqui estão, serão contemplados, serão entendidos, também, também queremos lembrar, que, temos à disposição, livros, que podem, ser comprados, também, de ajudar a casa, nas despesas, comuns, também ajudam a cada um, na aquisição, do conhecimento, que é super importante, para, que a gente, possa crescer, espiritualmente, para a gente, então, temos livros, termos as tarefas de sempre, e que a gente, possa realmente, estar sempre aqui, em todas as oportunidades, em especial, as pessoas, que estão passando, por tratamentos, espirituais, mostram que todos, são importantes, de estar presentes, mas, essas pessoas, com quem mais estiver, também, isso vai sempre, ajudando, nesse processo, nesse progresso, porque, todas as vezes, que aqui estamos, nós estamos, nos cuidando, também, então, fazer a prece, deixar a minha música, com o Romano, os irmãos, já vão se preparar, para nos atender, no palacínio, individual, querido amigo Jesus, aqui olhamos, com a admiração, e com a certeza, de que és, mais exemplo, para todos nós, que os teus ensinamentos, o teu exemplo, seja, para nós, a certeza, de que é possível, alcançarmos, também, a evolução, espiritual, que nos dá, a consciência, de que nós, temos a capacidade, para não, precisar, de beijar, do bem, mas, se observar, através do outro, que é possível, a cada um, também, alcançar, as suas virtudes, e realizar, na sua vida, o melhor, que possamos, ter um olhar, carinhoso, sobre cada um, de nós, sobre os irmãos, desencarnados, sobre, a nossa cidade, que também, passa por dificuldades, sobre o nosso país, e, por que não, sobre o universo, e também, clama, ter uma união, em relação ao divino, para que as pessoas, consigam, se recuperar, e se curar, principalmente, o interior, ao espírito, imortal, que nós somos, Jesus, os amigos espirituais, para quem está, nos acompanhando, até agora, na transmissão, para quem, aqui está, no momento, que formos, para as nossas casas, vamos recolher, Temos a certeza, de que a mensagem, que ficará, e a assistência, dos bons amigos espirituais, também estará, com Deus, Jesus, nos abençoe, agora e sempre.